Chegou o momento Também perguntando qual a razão você largou a cruz Não se demore para responder Lembra que você não pode ficar assim Lembra que um dia ganhou alegria E por pouca coisa deixou de ser feliz Não acredito que você saiu deste caminho E foi para o mundo viver sozinho Sem ter a paz e sem ter o amor Filho querido Esta cruz pesada E estás levando Naquele dia Estará trocando Por uma coroa Que não terá fim Chegou o momento De ficar sabendo Qual o motivo você deixou Jesus Ele está chorando Também perguntando Qual a razão você largou a cruz Não se demore para responder Lembra que você não pode ficar assim Lembra que um dia ganhou alegria E por pouca coisa deixou de ser feliz Não acredito que você saiu deste caminho E foi para o mundo viver sozinho Sem ter a paz e sem ter o amor Sem ter a paz e sem ter o amor Filho querido Nesta cruz pesada Nesta cruz pesada Que estás levando